Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro do canal Leofas Games, hoje estamos aqui com mais vídeos de Fortnite Hoje vamos ensinar a vocês a como completar essa missão aqui, tá semana 4 O segundo desafio aí é pra quem não tem um passe, mas também pode ser pra quem tem um passe Lançar focos de artifício, você vai tá ganhando 5 estrelas, vai conseguir a metade pra upar E tem que lançar os 3, beleza? E eu vou estar ensinando a como você lançar os 3 focos de artifício Beleza? Então bora lá, estamos entrando aqui na partida Então vamo lá Aqui minha tela de carregamento Tá, então bora lá Tá quase carregando aqui Beleza? E agora eu vou marcar onde que é O primeiro lugar fica atrás da favelinha Atrás dos locais, pertinho da favelinha Antes que fica pra Tá com o negócio O choque já é suficio Beleza? Esse tá aqui E Esse Tá aqui Agora bora lá pecar ele Vamo começar aí pra cá Depois pra cá E depois pra lá Beleza? Tá, vamo lá Beleza? Vamo cair lá Estamos caindo Tá, vamo lá Fica atrás do Fica atrás do Me parou Santinho É um monte de Pau Beleza? Bora lá Porque é um monte de São uns Não só Tão 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 Aqui tá, gente Aqui, ó O fogo tá difícil Não sei, aqui Explodiu Agora o outro Fica bem aqui Tá bom Então vamos lá Tá, bora lá Fica lá Estamos quase secando Fica bem aqui Na antica facenta Antes que na temporada 6 Ficava O primeiro Quando você recebia a tela de carregamento Tá Então bora lá É exposto Tô aqui Tá Peraí Deixa eu pegar aqui a arma Parece eu encontrar um cara no caminho Vou matar ele Aí Aqui, ó Vamos pra ela agora Vamos lá Vamos Tem muito pau Vamos pecar Vamos lá Perfeito Agora for uma tela Pegar o carro Opa Opa Aqui, ó O fogo de artifício E o próximo Fica Vem Aqui Agora a gente vai até lá de carro Vamos lá Ai, patina a caixa Vamos lá Vamos na metade do caminho Vamos embora pela rua Enquanto a gente tem parte de tudo Enquanto a gente sentada acabou no solitário aqui Acabando a solitária fica perto do outro corpo Mas é só você ter o mapa Vamos lá Aqui é a entrada da solitária Opa Acabou não A gente sai A gente preta Aqui é o mapa A gente vai para Para posto e depois que sai direto A gente vai traçar pela tarde que a gente tem Vamos lá 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 Aqui o último fogo de artifício E beleza Mas bom pessoal Completamos aqui a missão De não usar o jogo de artifício Quem gostou Comenta Like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Fui Tchau pessoal